Estou muito contente, muito feliz, para sempre, com esse presente que eu recebi dos primos que realizaram um sonho de 40 anos de irem à Inglaterra visitar a cidade dos Beatles Liverpool. Diretamente de Liverpool para Belzonte, trouxeram Souvenirs com dois discos, no caso aqui, tem um disco aqui do Paul McCartney, trouxeram o jornal, um disco que o formato dele parece ter um tapetinho, ou então um lugar de colocar mouse no computador. Bom, é o seguinte, Dance Tonight, só que tem um problema aqui, você quer ver? Está vendo? Os discos lá são 45 rotações, não 33, vou trocar aqui. Vamos colocar aqui. Dance Tonight é a música. E aqui? E aqui? Um presente e tanto, né? Aqui está O local Onde foi comprado E aqui é um jornal homenageando Paul McCartney É o Sir Paul McCartney Eu acho engraçado Os jornais tem até liquidações aqui Estão pagando liquidações Boob e Holly E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.